Bom, ouviremos neste momento o senhor Adriano Oliveira, diretor do Departamento de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente. Bom, muito bom dia a todos. Eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer o convite da ANEL sobre essa importante discussão de sustentabilidade no setor elétrico, especialmente nessa mesa para tratar da questão de mudança do clima e os rebatimentos para o setor. Bom, como eu não tenho a eloquência do ministro Everton, eu vou, para falar sem PowerPoint, eu vou fazer o uso do PowerPoint, usando a máxima de que, às vezes, uma imagem vale mais do que mil palavras, e eu vou trazer algumas imagens para vocês. Mas eu gostaria inicialmente já de saudar aqui o ministro Everton, o Luiz Fernando Badanha, do MME, e uma especial saudação para o Claudio Salles, que a gente tem tentado conversar quando ele vem aqui em Brasília, e geralmente eu tenho estado fora e agora a gente está aqui na mesma mesa. Mas vamos lá. Pode ser. Está lendo? Bom, acho que então vou ficar devendo as imagens. Não está devendo aqui o slide, o pendrive não está sendo lido, mas então vamos sem PowerPoint mesmo. Eu gostaria de iniciar a minha intervenção fazendo referência ao que saiu na mídia recentemente, em termos de alguns números que a sociedade civil, por meio do Observatório do Clima, produziu, e que vem indicando um aumento de emissões no Brasil, e aí entra a questão de emissões de florestas, eles têm colocado o setor de florestas como o maior emissor, mas sem contabilizar a remoção de carbono da atmosfera, que é uma metodologia sugerida pelo IPCC e que o governo brasileiro segue. Então eu queria fazer essa ressalva aqui de início, e também coloco o setor energético como um novo vilão das emissões de gás de efeito estufa, apresentando aí um crescimento de 7,3%, já apareceu, para o setor energético. Mas eu queria só aproveitar esse ponto inicial, para dizer que isso é injusto, do ponto de vista de mudança do clima, pegar apenas um ano de referência, o crescimento de emissões de 2012 para 2013, numa perspectiva de mudança do clima, muito em função do que o ministro Everton mencionou aqui, o problema da mudança do clima é um problema de acumulação de emissões. E aí eu gostaria de fazer uso do primeiro slide. É um gráfico do quinto relatório de avaliação do IPCC, o Panel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, e esse relatório nos traz a informação de que as emissões de gás de efeito estufa aceleraram no mundo, e apesar dos esforços de mitigação que nós viemos fazendo, esse crescimento vem acontecendo, e a gente nota que de 1970 até 2010, há um crescimento bastante forte, muito em função da queima de combustíveis fósseis, isso com o perfil de energia do anexo 1, que é diferente do nosso perfil energético. A gente tem um crescimento entre 1970 e 2000 de 1,3% das emissões ao ano, e entre 2000 e 2010, um crescimento de 2,2% ao ano. Então, por que eu fiz questão de trazer esse gráfico aqui e fazer a relação com os números que o Observatório do Clima vem apresentando? Porque eles também estão apresentando números de 1970 até 2013. E com o argumento de que a questão de mudança do clima começou a ficar melhor conhecida a partir da década de 70, o que é uma falácia. A gente sabe que o Arrhenius, lá no século XIX ainda, já falava de aquecimento global. E a questão que o Ministro Everton levantou aqui, que é importantíssima, da acumulação de emissões, para esse corte de 1970 a gente tem que ter muito cuidado, porque essa questão de dizer que a mudança do clima começou a ser discutida a partir da década de 70, não deve servir de desculpa para que países desenvolvidos que têm responsabilidade histórica pelas emissões, digam que a gente começou a saber do problema a partir de 1970. A gente tem que tomar muito cuidado com esse argumento. Aqui, esse gráfico, o importante da perspectiva histórica seria ele seguir lá até o período pré-industrial. Esse gráfico tinha que ir, para quem é aqui de Brasília, lá perto do Eixão, em termos de emissões históricas. E, para quem é da área de exatas, o que o Ministro Everton falou? Do efeito das emissões na concentração de gases na atmosfera. E o efeito da concentração em termos de temperatura, nada mais é do que uma dupla integral. A gente teria que fazer uma dupla integral para ver quantos países estão contribuindo para o aumento de temperatura. Isso como uma introdução da discussão do tema. E também um dado do relatório intergovernamental de mudança do clima, o IPCC, aqui muito importante para o setor, é uma indicação de que as reduções substanciais de emissões que estão sendo pregadas vão exigir mudanças significativas em padrões de investimento. E, para isso, tem alguns dados de vários estudos coletados pelo mundo, e se fala da necessidade de se aplicar em eficiência energética, se a gente pegar dados mundiais, que é essa barra azul, algo em torno de 300 bilhões de dólares por ano, entre 2010 e 2029. Já que a gente está discutindo aqui um painel 2020 e 2030, acho que esse dado é importante. E, se falarmos em renováveis, a necessidade, e aí, aqui, eficiência energética, os países em desenvolvimento, os países não OCDE, há uma necessidade de investimento da ordem de 200 bilhões de dólares por ano. Em renováveis, o mundo exigirá uma aplicação de investimento entre 2010 e 2029, da ordem de 100 bilhões de dólares, com metade sendo o país em desenvolvimento. A gente precisa investir 50 bilhões de dólares em renováveis até 2029. Da perspectiva nacional, eu acho que o ministro Everton fez toda a introdução da perspectiva internacional, e o Ministério do Meio Ambiente coordena a implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima, junto com outros ministérios, subordinado à Casa Civil. Nós temos um comitê interministerial coordenado pela Casa Civil, o Grupo Executivo coordenado pela MMA. Isso tudo para dizer que, na COP de Copenhague, a COP 15, em 2009, na época, a gente não tinha, obviamente, o quinto relatório do IPCC que foi lançado agora, mas tínhamos o quarto relatório. E o quarto relatório do IPCC determinava, ou informava para a comunidade mundial, que os países do anexo 1, os países desenvolvidos que o ministro Everton mencionou, deveriam reduzir suas emissões entre 25% e 40% em 2020, com base em 1990, o que, na verdade, se nós formos ver os números de hoje, isso não vem acontecendo. Para países em desenvolvimento, chamado não anexo 1, o que o IPCC recomendava era um desvio substancial da curva tendencial de emissões até 2020. E foi o que o Brasil fez depois de Copenhague. O que nós informamos, seguindo a recomendação do IPCC, foi uma redução entre 36% e 39%, para arredondar, por cento das emissões de gases de efeito de estufa até 2020. Então, em relação a uma projeção, a gente faria esse desvio da curva, em função do que a convenção prega, como o ministro mencionou. A convenção diz que a prioridade para países em desenvolvimento é a erradicação da pobreza e desenvolvimento socioeconômico. Para isso, eu não vou me deter em detalhes em todos os planos, mas o Brasil informou, para a convenção de mudança do clima, cinco planos, um na área de desmatamento da Amazônia, desmatamento do Cerrado, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, o plano carvão vegetal, de estímulo a carvão vegetal na siderurgia, coordenado em conjunto entre o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e o MMA, o plano de agricultura de baixo carbono, com coordenação do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Agrário, e, finalmente, o quinto plano, acho que o Gorine deve mencionar aqui, pela EPE, ou nas outras mesas, o Badaian também deve considerar, o nosso plano do setor energético é o plano decenal de energia. Isso são as nossas ações de mitigação nacionalmente apropriadas e informadas à convenção. Adicionalmente, para cumprir com os compromissos internos brasileiros da Política Nacional de Mudança do Clima, nós temos mais quatro planos. O plano do setor industrial, que aí pega as emissões de processos industriais que não são relacionadas à emissões de energia, mas também pega as emissões do setor energético, em termos de contabilidade, isso tem uma diferença, no inventário a gente contabiliza as emissões de energia, num pedaço do inventário e de processos industriais no outro, mas o plano de indústria considera as duas, as emissões de processos industriais e as emissões do setor energético, por isso eu faço esse destaque aqui para a discussão da ANEL. Temos o plano setorial, a medida que coordena esse plano, o plano indústria, o plano de transporte, que não é um plano voltado para a energia elétrica, obviamente, mas também tem os seus aspectos de energia, a gente tem a colega aqui do Ministério dos Transportes, a Cátia, o Ministério do Transporte, junto com o Ministério das Cidades, coordena uma parte de transporte de carga e a parte de mobilidade urbana, e temos um plano de saúde, voltado para a saúde pública, mais para adaptação, e finalmente um plano de mineração, coordenado também pelo Ministério de Minas e Energia. Por que eu estou trazendo o dado de desmatamento aqui? Eu acho que o diretor do MME aqui na abertura mencionou, o Jobim, esse dado é importante porque vai rebater no nosso perfil de emissões em termos percentuais. O que o Brasil vem fazendo, principalmente a partir de 2004 para cá, é reduzir substancialmente a sua taxa de desmatamento na Amazônia. E esse dado aqui é do nosso sistema lá do Ministério do Meio Ambiente para acompanhar os planos, a gente tem reduzido, se pegarmos somente o ano de 2010 até 2013, e temos reduzido em média cerca de 650 milhões de toneladas de CO2 por ano. Para título de comparação, isso significa a emissão anual do Reino Unido inteiro. Então, pela redução de emissões na Amazônia, a gente está reduzindo um Reino Unido inteiro de emissões. E isso vai resultar nessas pizzas aqui. Com a redução do desmatamento, o setor energético e o setor agropecuário passam a ter um peso percentual bastante importante. Muito em função da redução do desmatamento. É claro, e a gente não vai negar, que vem acontecendo aumentos de emissão absoluta nesses setores. O único setor que reduziu nesse período mostrado aqui, realmente foi o de mudança dos atterros e florestas. Mas, o importante a dizer aqui, é que esse aumento de emissão que vem acontecendo no setor energético e no setor agropecuário, está dentro do que o Brasil se comprometeu para 2020. O meu tempo se esgotou, mas eu vou pedir mais dois minutinhos para avançar nessa questão que é importante, se vocês me permitirem. O importante aqui é que, em 2005, a participação de mudança nos atterros e florestas era 58% das emissões brasileiras. Em 2012, com base nos dados lançados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação na semana passada, que são os dados oficiais do governo, o Breno está aqui representando o MCTI, as emissões de mudança nos atterros e florestas são de 15%. O setor de energia agropecuária, que respondia por um número menor em 2005, e em termos percentuais, passa a ter agora 37% da contribuição. Um destaque aqui, de novo, em relação aos números lançados no dia 19 pelo Observatório do Clima. Pelo Observatório do Clima, a mudança dos atterros e florestas continua sendo o setor mais emissor, em função daquilo que eu comentei no início. Eles não estão contabilizando a remoção de emissões de CO2, a remoção que faz unidades de conservação em terras indígenas, o que, metodologicamente, em relação ao IPCC, está errado. Esse é um dado das estimativas, para mostrar que no setor energético, que é a nossa discussão que interessa aqui na ANEL, dentro do que se propôs para 2020, a gente está dentro da projeção de 2020, é aquilo que eu mencionei, em termos absolutos, realmente a gente vem aumentando a emissão mais dentro, o que foi proposto para a meta pós-Copenhag. E isso se reflete para todos os setores. Isso aqui é um trabalho que o MMA fez com base nas estimativas do MCT e com base no relatório de avaliação do IPCC, e que mostra que, para todos os setores, em relação ao que a gente se propôs de projeção para 2020, nós estamos alcançando as reduções de emissões que nos propusemos, independente da métrica utilizada. Eu não vou entrar aqui na questão do GWP e do GTP, mas qualquer métrica que a gente usa para comparar gases, todos os setores estão dando a sua contribuição de redução de emissões. Dado o tempo aqui, eu teria mais algumas coisas, como a gente falou, esse tema é muito estimulante, e a gente poderia falar aqui o dia inteiro, mas eu até peço desculpas por ter passado um pouquinho do prazo, mas acho que a gente vai ter uma oportunidade de debater um pouco mais e trazer outros assuntos aqui na sequência do debate. Obrigado mais uma vez. Obrigado. 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 Obrigado.